olá pessoal tudo certo hoje estamos novamente no youtube estúdio para quem tem canal no youtube o que quer dizer é quem tem login mas quem tem vídeos né então o que pode acontecer acontece muito comigo fazendo toda no evento de exposição de cavalos ou numa prova de team panning ou no request ou em um evento de xco de ontem por exemplo tinha dj tocando música e aí acontece o youtube vai lá e qualquer evento externo que tenha música e que as pessoas tenham requerido o copyright você fica sem o dinheiro aqui ó como é que você descobre isso monetization not monetize e limited não tenho nenhum caso mas aparece assim ó limited ou ineligível ou adicionar ou monetização parcial certo o que você pode fazer você tem eu vou tomar essa atitude a partir de agora toda vez que eu tiver um evento e tocar música eu não vou correr o risco de vim aqui ter amarelinho ter vermelhinho eu só quero verde vamos tirar aqui ó eu só quero assim ó on certo que o youtube é uma boa renda no meu dia a dia então como é que pode fazer você foi lá e gravou um evento sei lá de natação tal tocou um qualquer tocou música você pode estar em problema certo existe o que existe aqui áudio lebre ou seja youtube.com áudio lebre áudio lebre vai fazer o que vai mostrar músicas todas as músicas eu posso até tocar sem problema nenhum não vai dar problema nenhum no seu vídeo porque aqui ó você tá livre para usar essa música e monetizar o seu vídeo ou seja você vai no seu editor de vídeo vai colocar em mudo o trecho que tem música ou você pode fazer um voiceover ou você pode colocar uma música sinceramente eu prefiro a música aí você pode aqui ó escolher o gênero alternativa punk children dance hip hop rock etc vamos aqui rock aí músicas com com cantores também não só não é só lá angry bright calma não sei o que vamos aqui para romantic então vai aqui ó você pode escolher ó guitar, bass, drums, organ, piano, trumpet você pode escolher ah eu gravei e tocou ó lá você pode escolher podeabout to Wiring na tocar maisициã no número 0 policial até que 5 minutos tá vamos aqui você pode manter ó ó tá e que eu faço vai que eu gostei desse hi win Lin Flowers eu vi aqui download Aqui na setinha para baixo, com um tracinho, olha lá, eu baixei esse áudio, e aí posso usar no vídeo no Youtube, posso ter vídeo no IGTV, posso ter vídeo no Facebook, vídeos e todo, qualquer tipo de local que você queira usar, tanto músicas, como sound effects. Tem várias partes instrumentais, sound não tem ninguém cantando, dependendo da música que você escolher aqui, vai ter adoração, atributo, aquele que você tem que colocar, not required, quem é dono da música, definitivamente, está de boa se puder usar, não, aqui é o chatter, R&B sound, olha lá, aí você mantém, entre um e-mail e dois, você vai lá e edita a música, e aí você consegue, efetivamente, postar os seus vídeos, ou você cria dois, você vai lá, cria um vídeo original com a música de fundo, torce para não dar problema, aí, cria outro vídeo, se você puder, se você está fazendo um vídeo para lançar daqui uma semana, daqui um mês, daqui sei lá quanto tempo, como eu lanço vídeos diários, então não tem como eu, efetivamente, ficar esperando, então, agora eu vou só usar esse sistema, tem música, vou colocar uma música em cima e, se for importante o que eu disse, vou colocar o voiceover, eu acho que é isso, pode até ser usado para você usar, para ter músicas que você goste, certo? Espero que ajude a vocês não terem esse problema aqui, é um problema, é um problema, é um problema, not monetize, e eu tenho por causa de música, esse vídeo aqui, é o meu, é o meu, bike fit, ó, eu tenho problemas aqui, ó, por causa de música, eu posso vir aqui, trocar a música, pode trocar a música, botar aquela que você escolheu, você pode mutar, ou você pode disputar, não disputa, não disputa, tá, não disputa, porque você vai ter que contratar advogado, não, não disputa, principalmente, vamos ver, aqui eu fiquei na dúvida, como é que eu troco o áudio? Ah, que vai me dar problema, porque eu tenho música, mas não tá dizendo qualquer música, bom, também eu tô deixando, eu posso vir aqui, trocar, adicionar música, qual que é a minha notagem aqui, ó, é um minutinho, então, duration, de um minuto, um minuto e meio, eu venho aqui, vamos tocar a música, que não vai ter problema, né? Adicionar música, mas eu acho isso muito, muito complexo, mas também é uma saída, você pode ir lá e tentar o vídeo original, e vir aqui, mas demora, 24 horas, até mais pra trocar o... Eu já fiz algumas experiências nesse sentido, bom, eu acho que é isso, vamos reverter o vídeo aqui, ó, pra aproveitar você que pedala, faz um bike fit, tá? Vamos aqui, vou... Olha lá, não, é... Bright Lights, Gary Clark Jr. Então, essa é a música que toca aqui, que o Bike Fitter... Efetivamente, esse aqui sou eu, então, se você pedala, por favor, faça bike fit, ok? Eu acho que é isso, eu acho que é isso, deixe aqui suas dúvidas, comentários, como vocês resolveram os problemas de áudio com copyright no seu canal, que eu queria saber, quem sabe pode ficar trocando ideias. Inscreva-se aqui no canal, se ainda não se inscreveu, aqui, ó, todos embaixo, nossas redes sociais. Ah, fiz há oito anos... Pelo menos oito anos eu fiz meu bike fit, uau! Bom, é isso, até o próximo vídeo. Fui! E aí